São João Evangelista Nós percebemos Nós estamos no final de mais um ano Nós percebemos que o mundo a cada dia Está perdendo Essa intimidade com Deus Intimidade com Jesus O esfriamento dos cristãos Nós estamos no ano 2023 Terminando a começar o ano 2024 Jesus até hoje não voltou Porque falou que vai voltar um dia Não sabemos quando nem aonde De que maneira, vai voltar um dia Para arrebatar a igreja do Pai Nós temos que lembrar Que lá no Antigo Testamento No livro de Números No capítulo 23, versículo 19 Está escrito assim Deus não é homem para mentir Alguma vez prometeu e não cumpriu E Jesus no Evangelho narrado por São Mateus No capítulo 24, versículo 35 Ele deixou para nós escrito o seguinte O céu e a terra vão passar As minhas palavras jamais passarão Você prometeu que vai voltar Ele vai voltar um dia Não sabemos quando E tem muita gente Perdendo Esfriando na fé Deixando de acreditar em Jesus Por isso Porque Ele não voltou até hoje Sabe? Ao invés de voltar Nosso coração Totalmente Nosso ser para Jesus Deixar que Ele seja De fato e de verdade O nosso bom pastor As pessoas vão deixando Esvaziando Esvaziando As igrejas cada dia mais vazias Os botecos cada dia mais lotados Então é muito triste Perceber a realidade nossa hoje Então olhando hoje Para a liturgia de hoje A gente vê Né? Esse testemunho de amor De fidelidade ao Senhor Que a maior verdade que temos Em nossa vida Somos amados por Deus Né? É só olhar Para a cruz O que Jesus fez por nós na cruz E quando Jesus vê este mundo Enviado pelo Pai Eterno Para que nós tivéssemos vida E liberdade Vida com abundância Vida Com salvação E tudo mais E nós estamos Abandonando a verdade E se atirando as fábulas Como São Paulo Vai nos divertir Na carta de Timóteo Segunda carta de Timóteo No final dos tempos Né? E acontecer essa Essa frieza Essa apostasia Que está acontecendo conosco hoje Então na liturgia de hoje Vem perceber Se São João Evangelista É considerado Discípulo amado De Jesus Porque tinha intimidade Com o Senhor E nós podemos ter Eu e você Se aproximar de Cristo Cada dia mais e mais Se o mundo não quer Nós queremos Nós precisamos Não somos nada Não somos ninguém sem Ele Então Voltar para Ele Todo nosso coração Todo nosso entendimento Ele pergunta para nós No Evangelho Quem sou eu para você? Lembra quando ele fez Uma pesquisa com os discípulos? O que o pessoal está dizendo Que eu sou? Né? Cada um falava Ah, Elias Jeremias E você? Quem sou eu para você? Essa pergunta Ela é pessoal É para mim É para você E para responder Quem é Jesus Nós temos que experimentá-lo No nosso dia a dia Experimentar Jesus É ser um adorador Adorador, gente É o que está mais faltando No mundo hoje Né? Jesus é esquecido É abandonado Adoramos muitas vezes Ídolos Né? Pregadores Profetas Falso profeta Que existe no mundo Mas adoramos o verdadeiro Que é Cristo Então São João Evangelista Nos dá um exemplo hoje Ele era o discípulo amado Porque tinha intimidade com Jesus Né? Ele O momento mais difícil de Jesus Aos pés da cruz Estava lá Ele, Nossa Senhora Maria de Madalena Estava lá Aos pés da cruz Que é um amigo verdadeiro Como está faltando Amigo verdadeiro No mundo de hoje Não é verdade? Então é isso Nós estamos percebendo Agora Estamos chegando ao final De mais um ano Hora da gente voltar Para nós mesmos E perceber A nossa realidade Será que nós crescemos Espiritualmente Neste ano 2023 Que ano nós queremos? O ano novo vai começar daqui a pouco Que ano nós queremos? A gente percebe que o mundo Hoje é dominado Pela violência Pela ganância Pelo egoísmo Pelo orgulho E tudo mais Mas nós Que somos Imagens semelhantes de Deus Nós que somos Perfume de Cristo Nós fomos batizados Um dia gente Para ser testemunha de Jesus Será que nós Vamos cumprir Nossa missão De testemunha de Jesus? São João Com certeza Cumpriu Nossa Senhora Nossa Mãe Cumpriu O que o Pai Determinou para ela Então É tempo de nós Fazer uma reflexão Na nossa realidade Como estamos Diante do Senhor E Ele nos convida A conhecê-lo Ele nos convida A responder para ele Quem é ele E quer que nós Experimentemos ele Como nós vamos Estudar Meditar Sobre a história Dos santos Da nossa igreja Todos os santos Se tornaram santos A partir do momento Que eles experimentaram Jesus Pensa nisso Veja se eu estou Falando uma heresia aqui É verdade Todos os santos Que nós temos Se tornaram A partir do momento Que eles tiveram Experiência com Jesus Vou citar três São Paulo Chamava Salton Louça e Paulo Né Santo Agostinho Vivia nos prostitutos Da vida São Francisco de Assis Experimentaram Cristo Se tornaram santos Né Santo Agostinho Um grande Um grande teólogo Da nossa igreja Para vir experimentar Cristo Conhecer Cristo Ah mas como que eu conheço Cristo Se aproximando dele O mundo está distante de Cristo Cada dia vai se distanciando de Cristo Né É o trabalho É os compromissos É a dificuldade do dia a dia É a família E tudo mais E ele vai ficando Abandonado Esquecido Então gente O convite para nós Na liturgia de hoje Vamos amar Jesus Amar Amar Quem ama Quer estar sempre presente Ao lado da pessoa amada Não é verdade Quem ama Quer estar sempre presente Na vida daquela pessoa Que é amada E quando nós amamos É porque nós já somos amados Essa é a grande verdade Nós amamos Deus Porque ele nos amou primeiro Não é verdade Então o mundo hoje É um mundo Dominado pelo desamor Que o diabo está reinando De ponta a ponta Que nós cristãos Não nos unimos E aí Os inimigos da cruz Os inimigos de Cristo Estão reinando por aí Né Desfazendo Tudo que Deus criou Essa é a grande verdade Nós somos convidados então A ficar de pé De cabeça erguida Louvando a Deus Que nos criou A sua imagem e semelhança Que nos deu Jesus Para ser o nosso bom pastor Para que nós tenhamos Um final de ano abençoado E um ano novo Repleto Da graça Do Pai Eterno E aí Mais A A A A A O que é isso?